Olá, esse é o Litera News do Cabi Literária, e foi divulgada a trilha sonora do filme A Culpa é das Estrelas. E essa é a prova completa de que eu estou completamente desatualizado da música, porque das 16 bandas mencionadas, eu só conheci o Jake Bugg. E finalmente foi divulgado o local da sessão de autógrafos do autor James Dashner no Brasil. Todo mundo já sabia que ele ia vir pra cá no dia 13 de maio, e agora nós sabemos que será às 18 horas na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. E sim, isso fica em São Paulo. E deu no Torrent Freak que o segundo episódio da quarta temporada de Game of Thrones quebrou os recordes de downloads ilegais. Caramba! Foi mais de um milhão e meio de downloads somente na segunda-feira. E aí o que é que você acha? A HBO brasileira passar o mesmo tempo que nos Estados Unidos aqui no Brasil não é o suficiente? Tem que ir pro Netflix? Tem que ir pro YouTube? O que que eles têm que fazer? Deixem aí nos comentários. E como sempre, essa foi uma pequena seleção de notícias do cabineliteraria.com.br. Um novo Literária News pode surgir a qualquer momento. Então, fique ligado, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!